De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás, tem aumentado os casos de perfis nas redes sociais hackeados. Os criminosos hackeiam para vender ou anunciar fraudes. A Sabrina Lelis, delegada responsável por essa investigação, passa algumas dicas importantes para evitar esse tipo de problema. Nos últimos dias, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos tem sido procurada por dezenas de vítimas que tiveram seus perfis de Instagram hackeados. Esses criminosos, depois de subtraírem esse domínio dos perfis, eles passam a comercializar objetos diversos, tais como aparelhos celulares, em nome dessas vítimas que tiveram seu perfil hackeado. Então, para evitar que você se torne uma vítima e perca esse seu perfil de rede social, o próprio Instagram traz alguns fatores de segurança, tal como a autenticação em dois fatores. E nós, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, preparamos um passo a passo para vocês seguirem e vincularem essa autenticação em dois fatores a um aplicativo de autenticação. Então, siga esse passo a passo e evite se tornar uma vítima e ter o seu perfil hackeado.